Viu, Jordi? Você sabe o que eu achei interessante? Quando o Lula ganhou, eu falei, meu, esses caras vão tudo pro lado do governo. Porque o governo tem a caneta, pô. E tem o Jordizinho, o Xaver. O que você tá precisando lá? Bela tatuagem. Porra, você sabe. Eu falei, porra, esses caras vão tudo se baldear lá pro lado do Barba. E não é que os caras... a oposição tá firme, cara. Por que será? Os caras perceberam isso ou mudou meio a cabeça dessa turma nova que entrou? É, nós temos uma oposição que ela é bem sólida. Embora, assim, não seja muito numerosa, não deve ter 200. Mas ela chega ali a uns 140. São pessoas bem firmes e que estão ali diariamente fazendo frente, usando a tribuna. Eu sempre digo que uma coisa que eu aprendi a fazer foi fazer oposição com o PT. Porque nesses quatro anos a gente via como eles atrapalhavam, tanto na questão de subir na tribuna e criar narrativa. Nós fazemos essas reuniões de estabelecer quais serão as narrativas. Embora, narrativa não no sentido pejorativo, mas pegando os podros do governo e destacando pra poder tá fazendo desgaste e alertando também a população. Então nós temos uma oposição que é bem sólida, faz esse trabalho. Mas tem muitos deputados ali de centro que têm dificuldade de ir pra base do governo Lula. Primeiro porque eles acharam o seguinte, né? Ele falou que ia fazer uma frente ampla, então tá todo mundo querendo ser o Quinhão. Todo mundo querendo aí um pedacinho. E ele até deu pra alguns partidos. Tem outros que não ficaram satisfeitos. Por exemplo, o União Brasil tem três ministérios, mas queria mais. E tem muito deputado no União Brasil, que a gente fala até que é o Desunião Brasil, que é um partido que tem muitos deputados de oposição. Então acaba que esses partidos de centro, eles não conseguem, de fato, sinalizar que são base do governo. Eles vão votar de acordo com a orientação do presidente Arthur Lira. Ou, de repente, aquela pauta ali que seja, em determinado momento, seja favorável pra seu nicho eleitoral, vai votar. Ou também conversando com o governo, como houve na PEC da Transição, em que também ele abriu a mala preta pra poder tá conseguindo os votos favoráveis pra furar o teto de gás. É, ele vai precisar de muito dinheiro aí, pá. Sim, quero ver chegar lá. Pra turma virar bandeira, precisa de muito dinheiro lá em Obar, e não tem dinheiro.